O que vocês acharam do vídeo? Deixe seu comentário, deixe a sua risada, né? Deixe o like também, se ainda não for inscrito, ajude a gente aí. Você já viu alguém entrar na padaria e pegar um pãozinho e ser preso? Porque se você já viu, comenta aí. Eu nunca vi não, tá? Uma pessoa que entrou na padaria, pegou um pãozinho e foi preso. Nunca vi. Se alguém viu, deixa aí seu comentário. Se você já viu alguém entrar na farmácia, pegar um de pirona e foi preso, também não. Ninguém vai na padaria. O cara que vai pegar um pãozinho, ele não vai pegar um pãozinho. O cara que pega o pãozinho, o cara só manda ele correr, dar um tapinha na orelha dele e manda ele vazar, né? Porque o cara não vai entrar ali, né? Com... Ó, pra pegar um pãozinho, né? Ele vai lá pra pegar o caixa mesmo. O caixa, não vai pra pegar um remedinho, não. Ele vai pra pegar tudo, tudo, tudo. Porque eu nunca vi, não tem história, não há relatos. Então, mais uma vez, esse cidadão aí mentiu, né? Como é de costume, né? Mentir é o costume dele. Então, vamos lá.